Pessoal, olha só que coisa curiosa que está acontecendo na cidade. Eles estão colocando essas placas aqui, duas vagas exclusivas para idosos. Obrigatório o uso do cartão. Bom, só que não foi feita nenhuma divulgação para isso. Então, os idosos não estão usando, até porque não faz muito sentido. Então, as duas, só que... Olha aqui, um lugar... Aqui é a Rua do Matoso. Mas ali abaixo tem várias placas dessas na rua. Eles mapearam a rua inteira para idoso. Bom, só que eles não indicam aqui no chão onde ficam as duas vagas. Olha só. Então, o pessoal está deixando quatro vagas. Como não se sabe se é antes ou depois da placa, dessa placa aqui, o pessoal deixa vazio aqui e vazio ali, sem ter onde estacionar. Que é um local bacana para estacionar, que fica em frente da cabine da polícia. Sabe por que o pessoal está fazendo isso? Porque o reboque tem chegado e escolhe. O reboque nunca perde viagem. Ele chega aqui. Se tiver dois para lá, ele leva os dois de lá. Se não tiver dois de lá e tiver os dois daqui, ele leva daqui. Virou uma armadilha. Logo ali na frente está a mesma coisa. Está dando para entender? Eles botaram a placa e não marcaram o chão. O chão não tem nenhuma marcação. Aqui tem quatro a cinco vagas vazias. Porque eles estão passando reboque todo dia. Aí eu fui conversar com o cara do reboque. Ele disse assim... Não, é óbvio que é do poste para frente. Não, não é óbvio não. Tanto não é óbvio que eles estão rebocando daqui para cá também. E agora ninguém mais está usando. Virou isso aqui. Para ninguém. Virou uma vaga para ninguém. Então é só isso. Só como registro. Valeu.